Quando eu vejo austeridade, quando eu vejo um cuidado para não se ter um afrouxamento da execução orçamentária, eu acho que é uma atitude elogiada por parte do governo. O que eu critico é essa ficção e não acredito que haja uma ação deliberada, de fazer um vínculo à não liberação de recursos com aprovação de matérias aqui, porque isso atingiria diretamente os proponentes dessa troca. O orçamento, as emendas, não pode virar uma moeda de troca. Nós temos que ter o orçamento de uma peça técnica, cada vez mais, obviamente, tomada a partir de opção política, porque é no orçamento que se definem as prioridades, a que setores nós vamos priorizar. Esse debate normalmente não é feito, daquilo que cabe no orçamento, que as prioridades políticas, que áreas devem ter mais recursos, como a educação, a segurança, a saúde. Normalmente é feita uma disputa por dinheiro. O que fazer é tratar isso com seriedade. O parlamento tem que parar de querer transformar sempre o orçamento num Frankenstein e o governo federal tem que fazer as coisas mais perto da realidade. Eu acho que o país deveria fazer uma boa discussão sobre como modificar essa situação.